Posições para dormir Ei, acorda! Estamos filmando! Você tá dolorido. Isso acontece porque você dorme desse jeito. Existem várias posições para dormir bem. Um, a pior de todas é de barriga pra baixo. Essa posição prejudica os ombros e as costas e afeta o pescoço, que não segue a linha da coluna. Isso pode causar muitas dores, principalmente nas costas, pescoço e ombros, ou até nos músculos dos braços. O único ponto positivo dessa posição é que evita o ronco. Por esse lado, até que sua parceira ficaria feliz se você dormir de bruxos. Deixa pra lá. Continuando, dormir de cabeça pra baixo também pode gerar má circulação ou problemas respiratórios. Tudo porque a cabeça não está alinhada. E se você se mexe muito à noite, vai acabar meio torto. E pode sentir azia, porque isso expõe um esôfago aos ácidos gástricos. Dois, outra posição ruim é a posição fetal. A maioria das pessoas dorme dessa forma. Essa posição pode afetar os ombros e o pescoço, porque a coluna não está reta. Se você gosta de dormir assim, calma que tem jeito. A solução está em um travesseiro extra. Coloque o travesseiro entre as pernas, na altura do joelho. Isso vai fazer com que a sua pelve se mantenha alinhada. E ao mesmo tempo, ajuda a soltar as articulações. Mas procure por um travesseiro alto, pra que a coluna permaneça alinhada. Três, considere algumas coisas se você dorme de lado. Essa é uma boa posição pra evitar dores nos ombros e nas costas, desde que você esteja em linha reta e não na posição fetal. Além disso, reduz o refluxo e evita azia. Mas também tem seu lado negativo. Quando dormimos de lado, contraímos a pele do rosto. Isso estimula as rugas. E se você for mulher, os seios não terão apoio, o que também gera flacidez. Apesar dos pontos negativos, dormir de lado pode ser bom para as mulheres grávidas, porque ajuda na distribuição do sangue para o útero. De todas as posições, a melhor é a de barriga pra cima. Mesmo que estimule o ronco, é a escolha mais saudável. Quatro, pra combater a acidez. Deite de costas e levante um pouco o colchão, pra que seu tronco fique mais alto. Isso vai evitar a pressão sobre o esôfago. Cinco, para as alergias, sinusite e nariz fechado. Utilize o seu travesseiro pra levantar a cabeça. Não é o melhor para a sua coluna, mas a gravidade vai ajudar a desentupir o nariz. Seis, você sente cólica? Essa posição pode te ajudar. Se deite de costas e coloque um travesseiro embaixo do joelho. Sete, outra dor comum é nos dentes ou na mandíbula. Muitas pessoas se machucam à noite por causa do estresse. Apenas deite de barriga pra cima. Assim, o seu maxilar cai e você não força a boca enquanto dorme. Como você pode ver, dormir de barriga pra cima é a melhor opção. Tá dormindo? Bom, deve estar cansado de ouvir tantas dicas boas. Boa noite!